Donald, o Cowboy Serrone vs Tony Ferguson, a luta do UFC 238 mais aguardada pelo povão, prometia tudo, ser agressiva, excitante, dramática, tensa, e de fato foi. Mas o fim também foi anticlimático. Isso porque no intervalo do segundo pro terceiro round, o médico de plantão, agindo no melhor interesse do atleta, claro, decretou que o Cowboy não poderia mais se defender de forma inteligente, porque o seu olho direito estava completamente fechado. Mas retrocedam um pouco comigo. O que a gente viu no primeiro round? A gente viu um 10x9 a favor daquele que, pra mim, é o striker tecnicamente superior. Donald Serrone tocou mais, acertou os golpes mais contundentes e não foi tão magoado assim. E veio muita gente reclamando no meu Twitter. Nossa, Renato, o que aconteceu com o Tony Ferguson? Ele tá estranho, heterodoxo, com a defesa vazável, engolindo muito golpe, não tem um padrão de movimentação, parece meio perdido, tá lento, começando devagar. E a minha resposta pra essas pessoas é, vocês nunca viram o Tony Ferguson lutando? Ele é assim mesmo. O Tony Ferguson, se você for analisar os primeiros rounds das suas lutas na carreira, você vai achar que ele é um lutador fraco. Ele foi dominado pelo Rafael dos Anjos, pelo Edson Barbosa, levou dois knockdowns do Lando Vanatta, perdeu pro Antony Petty, foi montado pro Kevin Lee. É uma constante na carreira do Tony Ferguson começar deixando o adversário trabalhar, sentir o que ele tem oferecer pra ele, sem fazer tanta resistência assim. O grande problema contra ele é terminar a luta. Porque geralmente no segundo round, depois de ter apanhado um pouco, sentido o gosto do próprio sangue, que esse verdadeiro psicopata vampiro começa o terremoto, o tsunami. cheguei a botar no meu Twitter um segura-pião pra ver se o cowboy ia aguentar em cima do toro. Porque quando o Ferguson liga o motorzinho, meus amigos, é difícil aguentar o ritmo dele. E essa é outra constante na carreira do El Cucuí. Seus adversários no segundo round, não importa quão bem preparados estejam, parecem estar mortos, exauridos, com a alma sugada. Rafael dos Anjos, extremamente bem condicionado. O próprio Donald Cerrone, que acabou de fazer 5 rounds, lutado com a 1 e a 5ª, o Anthony Petsch, todos já pareciam ter saído de um banho de sangue. Todos pareciam vítimas dentro de um filme de terror. Porque como eu disse no meu vídeo da prévia, dos palpites, a grande mágica do Tony Ferguson não é a melhor trocação do mundo, o jiu-jitsu de campeão mundial ou o wrestling olímpico. É a agressividade, o cara não para de marchar pra frente durante 1 segundo. a intensidade, o output, o ritmo, o volume de golpes que ele joga pra cima do adversário. Sendo que como o Exterminador do Futuro, ele absorve tudo sem parecer que foi tocado. É especificamente frustrante enfrentar um cara que não cansa, não cai e só aumenta de ritmo. Ele é muito heterodoxo, ele se movimenta diferente, realmente não tem um padrão, mas pro bem e pro mal, você não tem como ler ele, ele é extremamente criativo, te dá golpe rodado de tudo quanto é ângulo, te acerta de maneiras que você não tá esperando. Tony Ferguson é de fato diferente, fora da curva. E é exatamente por isso que ele está há 7 anos e meio sem perder. São 12 vitórias consecutivas pra um cara, um quebra-cabeça, que sinceramente não sei se tem resposta em 15 minutos. O que dirá em 25? Meia hora? Uma hora? Um mês? Tony Ferguson precisa ser estudado. Ou então a gente muda as lutas de MMA pra 5 ou 10 minutos. Na verdade, a gente tem que agradecer a Deus todos os dias que o Sport encontrou esse cara ainda jovem, que sua obsessão virou ganhar dentro do octógono. A grande polêmica dessa luta ficou por conta do golpe que o Ferguson acertou no Cerrone, depois do gongo suado segundo pro terceiro round. Realmente o árbitro já tinha entrado na frente, já tinha falado o break, que é para, quebra, e depois disso o Ferguson ainda no calor acertou um direto pesado no rosto do cowboy. Muita gente falou, nossa, ele acertou o lado do cowboy que estava machucado, foi isso que ganhou a luta, deveria ser no contest, sem resultado ou desclassificação, vitória pro cowboy, mas na verdade o lado do rosto do Cerrone que ele acertou foi o lado esquerdo, o lado que não tinha nenhuma marca. Então não foi isso que venceu a luta pro Ferguson. O árbitro viu no replay e chegou a essa conclusão, por isso que deu a vitória por nocaute técnico pro Ferguson, né? Se tivesse continuado, valeria tirar um ponto dele, ou até de repente dar um esporro nele, mas não muito mais do que isso. Temos que aguardar os exames, claro, mas ficou a impressão clara ali que o Cerrone teve uma fratura no osso orbital ou no nariz, nessa região aqui que fechou o olho dele. O Cerrone ainda disse, né, que deu uma suada no nariz, o que faz também inchar mais ainda, que ele deu uma garoteada, e no final o Cerrone pediu desculpa pro público, diz que ele não desiste, que ele gostaria de ter continuado, mas a verdade é que a coisa tava feia pra ele, e pelo jeito que tava indo, não sei se ele chegaria até o gongo final. O Tony também tava irritadíssimo, principalmente por estar sendo muito vaiado ali pelo público de Chicago, disse que não gosta de vencer assim, se o UFC e o Cerrone quiserem ele dar uma revanche, faz essa luta de novo, e não se importa muito em lutar pelo cinturão, com vencedor de Habib, Porier, Magrego, que ele só quer fazer lutas mais frequentes e provar dentro do octógono que ele é o melhor. E meus amigos, francamente, tá muito difícil de discordar dele, a última grande questão é se o wrestling do Habib pode mantê-lo preso, parado ali, por 25 minutos, ou o suficiente, pelo menos, pra ele perder a luta. Isso vindo de um cara que ainda não tinha lutado em 2019, a gente não sabia ao certo se ele estaria num bom ritmo, numa boa forma, que tava com problemas pessoais gravíssimos, com a polícia, com a esposa, foi pra um psiquiatra, tava tomando remédio controlado, e ainda assim, Ferguson tem mais uma atuação estelar. Mas como sempre, pessoal, essa é apenas a minha opinião, os meus dois centavos, não percam também, já já vai subir a minha análise sobre Marlon Moraes vs Henry Sehudo, a luta principal do UFC 238. Como sempre, muito obrigado pela companhia de vocês, pela audiência, um grande abraço e até já já. Até a próxima.